Nicolás Ferreira demonstrou ser um verdadeiro dum arregão, desafiei ele pra um debate depois de ele provocar o Movimento Brasil Livre e falar de mim e me atacar e até agora ele sumiu, entrou numa toca e nunca mais apareceu, muito parecido com Coppola depois de debater comigo, mas a gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever aí no canal, deixar o seu joinha, lembrar que tem evento de campanha em Campinas neste sábado, você clica aqui no link pra se inscrever e também se você quiser receber material de campanha na sua casa, tem um link aí também na descrição pra você receber. Muito bem, o que aconteceu? O Nicolás foi questionado por um apoiador do MBL sobre aliança com corruptos, tá abraçado com o Valdemar da Costa Neto, todas as alianças e todos os elogios que o Bolsonaro e apoios que o Bolsonaro tem dado pra corruptos, inclusive nomeando um réu no Petrolão pra ser ministro da Casa Civil, né? E aí o Nicolás falou, ah, você sabe qual que é o partido que o Quintal afiliado quando ele disputou a eleição? É o DEM, e o DEM é o partido que tem o maior número de políticos cassados. Nicolás, a grande diferença, como eu já disse no Twitter quando eu te desafiei pra um debate, é que eu não sou obrigado a passar pano pra ninguém, eu não passo pano pra ninguém, os corruptos do meu partido, todos eles, eu mesmo tenho toda a liberdade de denunciar, de xingar e de votar contra o meu partido. Vamos lembrar que vocês ficam aí com essa fake news aí, ah, e o Kim Amiguinho aliado do Maia, quem apoiou Maia pra presidência da Câmara dos Deputados chama-se Jair Bolsonaro, os deputados bolsonaristas votaram a favor da presidência de Rodrigo Maia, ou vocês se esqueceram, né, que na realidade foi o apoio do governo que permitiu com que ele ganhasse com a margem gigantesca de votos com a qual ganhou. Ou vocês se esqueceram que eu me candidatei, inclusive, tem um parecer da mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque eu fui o primeiro, né, candidato com menos de 35 anos, né, a disputar a presidência da Câmara dos Deputados, e a mesa diretora teve que dar um parecer dizendo que sim, eu posso ser presidente da Câmara, mesmo não tendo 35 anos, eu só não estaria na linha sucessória da presidência da República. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou da mesma maneira. Vocês se esqueceram disso, né, que eu não votei no Rodrigo Maia, ao contrário de todos os bolsonaristas. Muito bem, né, eu tenho completa liberdade e independência pra votar com as minhas convicções, com os meus valores, mesmo quando essas convicções e esses valores vão contra o meu partido. Você negociou a mesma coisa com o PL? Você pode chamar o Valdemar da Costa Neto de mensalheiro, de corrupto, de ex-presidiário? Duvido muito, Nicolas, e ainda que possa, duvido muito que você aceite o meu desafio pra um debate sobre corrupção. Vamos falar sobre corrupção? Vamos falar sobre o seu político de estimação, Jair Bolsonaro? Vamos falar sobre, né, aquele, aquele, eu não sei, acho que é o seu mentor intelectual, o seu grande amigo, né, bananinha, né, que já desafiei ele pra debate várias vezes, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados, chamei de rato, de covarde, e ele não teve a umbridade de comparecer. Me atacou no Twitter, quando eu fui pro plenário e falei, vem aqui então, vou estar nesse horário, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, vem dizer na minha cara aquilo que você disse no Twitter e vamos debater. Eu fui lá, ele arregou completamente e ele me processou cinco vezes, processou primeiro, por eu ter chamado Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, que eu repito, Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro, e também me processou por chamar ele de bananinha, né, ou seja, o cara do mito, contra o politicamente correto, contra o mimimi, não aguenta ser chamado de bananinha, né, ainda bem que o judiciário fez o que deveria ter feito, né, disse, cara, você é bem grandinho já pra lidar com o apelido, e você é deputado federal, você é uma figura pública, né, se as pessoas podem fazer alguma coisa com você, é te criticar, te dar apelido, fazer o que bem entender em relação, desde que, claro, isso não seja um crime, mas te criticar, te dar apelido, zombar de você, então seja adulto, né, honre as suas calças. Vai fazer igual bananinha? Vai me processar em vez de vir debater comigo? Vai se acovardar? Nicolas, porque já faz o quê? Dois, três, quatro dias que eu fiz esse desafio e você sumiu. Se enfiou num buraco, não sei, talvez o cartão corporativo do Bolsonaro tenha pago um buraco pra você ficar, só sei que desapareceu. Você não é o corajosão, o inteligentão, né, você não é a vanguarda ali do bolsonarismo, né, você não é o cara que tá lá fazendo arminha com a mão, você não é o machão, então vamos debater. Já dois caras se ofereceram pra mediar. O Paulo Matias, né, se quiser, Nicolas, eu até te dou uma colher de chá, porque a gente pode até debater na Jovem Pan, se você quiser, né, e o Rica Perrone, que é outro cara, né, que é um cara que, pô, é um cara que muito provavelmente vai votar no Bolsonaro, eu tenho uma boa relação com ele, é um cara gente fina e que poderia mediar o nosso debate também sem ter nenhuma suspeição de tá pendendo pro lado ou pro outro. A gente já tem dois caras, né, decentes que toparam mediar o nosso debate. Agora, você sumiu, você simplesmente desapareceu. Então, Nicolas, é o seguinte, você quer entrar pra vida pública, você quer entrar pro Congresso Nacional, pro Parlamento, você inevitavelmente, inevitavelmente vai ter que debater, cara. E se eu for reeleito, você vai ter que debater comigo dentro do parlamento, meu irmão. Se o PT vencer, vou jogar na cara de vocês tudo que o Bolsonaro fez pra reviver o petismo. O Lula tava preso, inelegível, impopular, o PT tava destruído, a direita tava em ascensão. E o Brasil que o Bolsonaro tá entregando é um Brasil com PT forte, com PT elegendo governador, com PT elegendo prefeito, com PT aumentando sua bancada, com PT aprovando o projeto com a sanção de Jair Bolsonaro, com PT indicando até o procurador-geral da República. Se o Bolsonaro vencer, eu vou tá lá fazendo oposição, mostrando os escândalos de corrupção, de superfaturamento e a hipocrisia das alianças com o petismo e o que há de pior nas esquerdas pra promover sua agenda de corrupto, pra blindar de prisão, como já tentou fazer, pra perseguir promotor que combate a corrupção, como foi no caso da PEC da Vingança, pra afrouxar a lei de improbidade, que aí os bolsonaristas todos votaram a favor do relatório do PT. Bolsonaro sancionou o relatório do PT pra se livrar das acusações que possam surgir contra seus filhos, contra ele, de improbidade administrativa, pediu pro Dias Toffoli suspender todas as investigações envolvendo o COAF, isso e várias coisas, assim, se você quiser fazer um debate 4 horas sobre escândalo de corrupção, meu amigo, eu tô aqui, eu participei da comissão de fiscalização, acompanhei de perto cada escândalo, cada desvio, cada superfaturamento do governo Bolsonaro, convoquei ministro, fui o primeiro parlamentar na história, consegui convocar o ministro da Defesa pra prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Então, se você quer ir pro parlamento, não dá pra você fugir de debate, a não ser, claro, que você seja igual bananinha, né, e fique viajando o mundo o mandato inteiro, né, muitas vezes com dinheiro público, e não faça absolutamente nada na Câmara dos Deputados, gastando tudo, como você muito provavelmente vai gastar, né, você passa pano pra quem usa fundão, nem sei se você mesmo, Nicolas, tá usando fundão, mas assim, todos os bolsonaristas, e o próprio Bolsonaro tá usando, diziam, ah, VT, aqui sou contra, ah, os deputados foram aqui e votaram contra, na hora do vamos ver, eu disse na votação, eu fui contra e eu não vou usar, duvido que os outros vão fazer a mesma coisa. Dito e feito, Bolsonaro e Estado tá todo aí usando o fundão, né, então, se eu usar o seu fundão, não sei o que, se você se eleger, meu amigo, a gente vai se ver lá de qualquer maneira, né, você não vai fugir, você não vai escapar de debate, você pode fugir agora, mostrar que você é um grande arregão, né, mostrar que você, assim como o bananinha, é um covarde, né, que não tem coragem, eu não tô te chamando pra sair na mão, não, eu tô te chamando pra um debate, você não tem coragem de debater e você deslutar pela liberdade, você deslutar pela família, se você não tem coragem de sequer participar de um debate pra sustentar aquilo que você defende, você não tem vergonha, não, de olhar pra sua família, que é aquilo que há de mais importante nas nossas vidas e falar pô, eu arreguei aí pra um debate pro Kim Kataguiri, né, aquele sujeito que eu acho irrelevante, que eu desprezo, não sei o que, você não tem vergonha, não, né, ou mesmo de voltar lá pros seus eleitores, pra sua militância e falar, pô, tu fugir do Kim Kataguiri, pelo amor de Deus, fugir de mim, cara, pelo amor de Deus, é muito ridículo, né, pelo amor de Deus, fugir de mim, assim, é um atestado realmente de covardia, de fraqueza, né, então, ainda te dou mais uma chance, Nicolas, vamos lá, pode ser na Jovem Pan, pode ser no Território Aliado, tem o Paulo Matias pra mediar, tem o Rica Perroni pra mediar, aceita o debate e mostra que você não é bundão igual o Bananinha, mostra que você tem pelo menos a coragem, né, que vários bolsonaristas tiveram de debater comigo, na CNN, em faculdades, em universidades, dentro da Câmara dos Deputados, e que você não é covarde igual o Bananinha, porque pelo menos pra passar vergonha, tem bolsonarista que vai lá e dá a cara a tapa, vamos ver se você pelo menos é algum deles que se dá a decência de, ao menos, mostrar que tá defendendo o indefensável no debate. A Câmara dos Deputados 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 A Câmara dos Deputados